Bendita dor me deixa em paz Bendita dor me deixa em paz E se ele some quando eu tô na cama Melhor deixar de vez Pra mim não é que tanto faz Pra mim não é que tanto faz Pra mim não vale ir embora Já chegou a hora de me tornar feliz Ela joga nas estradas sem mentira Pra não ter demora, assim demora Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só, sem amor e paz Chega, chega nas estradas E não vale nada 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 Shady, I've been feeling it lately Baby Am I alive or did I die? Did the day just pass me by saying Sweet dreams, I gotta go now These are the moments when You wish you'd live again But sweet dreams, I gotta go now I can't take this anymore I wanna change in my life I'm so tired of all these lies And so tired of being tired So I sing Sweet dreams, I gotta go now This, this life is only one Can't turn back the past has come Say, sweet dreams, I gotta go now These are the moments when You wish you could live again But sweet dreams, I gotta go now I gotta get up, keep on trying I gotta go find my own way Gotta find the treasure inside me Tomorrow is a new day Ooh, 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 yeah I gotta go Hey, sweet dreams, I gotta go now I'm not coming back, best is in the past Sweet dreams, I gotta go now Sweet dreams, I gotta go now Sweet dreams, I gotta go now Hey, sweet dreams, I gotta go now I'm not coming back, best is in the past Sweet dreams, I gotta go now Sweet dreams, I gotta go now Sweet dreams, I gotta go now Obrigado.